Fala, galera! Estamos começando mais um vídeo e aqui eu vou falar sobre algo muito importante, tá? O mercado de transferências, o valor das cartas, super metas, vão sofrer um impacto bem grande, tá? Aqui nesse vídeo eu vou falar em detalhes sobre tudo isso, prestem bastante atenção. Já cheguem esmagando o likezinho, o objetivo desse vídeo aqui é ajudar vocês, tá? Rapaziada, na próxima semana vai chegar o Futs, tá? Tá? Segundo o Futsheriff, o evento Futs, ele ia começar nessa semana, nessa sexta-feira, dia 8 de julho. Só que, provavelmente o evento vai começar no dia 15. Tem muita coisa importante que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, então prestem atenção, beleza? Olha só, galera, o evento Futs, ele traz um grande impacto aí no preço das cartas, tá? Olha só, o Futsheriff, ele postou isso no dia 5, ou seja, na terça-feira, ó, Futs está chegando nessa sexta. Fiz um vídeo falando sobre isso e aí depois ele comentou, ainda não há confirmação sobre o time 4. Ok, quando ele postou isso, galera, se liguem só o que aconteceu com uma carta do Bellerham, tá? É, a carta dele, galera, eu vou botar aqui, ó, gráfico por hora e vou botar no preço de ontem, dia 5. Percebam o que aconteceu com essa carta dele. Ó, aqui, ó, a carta caiu pra 510k, rapaziada, a carta que tinha um preço no dia 4 de julho, ela custava 890k, já tava de olho nela pra comprar, custava 890k, e essa carta aqui, ó, ela foi para 510k, baixou mais 300k, devido ao panic sell da chegada do evento do Futs. Vou explicar pra vocês em detalhes aqui nesse vídeo, tá? Depois, rapaziada, ele postou o seguinte, hoje, né, ele postou o seguinte, a equipe 4 já foi confirmada pra chegar, Futs provavelmente começarão a partir da próxima semana, não posso dar a confirmação completa. Então, olha só, rapaziada, como o Futs, ele não vai, não deve chegar nessa sexta-feira, o preço da carta começou a subir de novo, olha só, ela subiu para 752k, que é mais ou menos o preço que ela tá agora, por quê? Galera, quando chega o Futs, eu vou usar como referência o que aconteceu no FIFA passado, então prestem atenção, nesse FIFA 22, o mercado deve seguir uma lógica parecida, não tem como eu cravar pra vocês, depois eu faço o vídeo aqui, vocês vêm comentar, galera, vocês vêm comentar, Rodrigão, pô, sei lá, vendi os meus jogadores, tô sem time pra jogar, já faz duas semanas e o preço dos jogadores não caíram. É uma tendência muito forte que o preço caia, e vou mostrar o porquê, tá, galera? É, eu fico falando muita coisa, mas assim, é importante que vocês entendam tudo. Então assim, olha só, galera, o evento Futs, ele traz de volta para os packs, jogadores que não estão vindo mais em packs, por exemplo, a gente recebe um lote, por exemplo, Cristiano Ronaldo, tá, Cristiano Ronaldo Tots, a carta dele não tá vindo mais em packs, então assim, o preço da carta, eu não sei quanto tá exatamente nesse momento, pode estar 2 milhões e 800 mil, tá? Essa carta, ela não tá saindo em packs, então ela não entra mais no mercado de transferências. Ela tem uma procura grande, porque todo mundo quer ter o Cristiano Ronaldo no seu time, então ela tem uma procura grande, e existe um número limitado de cartas no mercado do Cristiano Ronaldo. A partir do momento que ela volta a sair nos packs, existe uma nova injeção de cartas no mercado, e às vezes a demanda não é tão alta, então tem muitas cartas e não tem tantos players buscando a carta, muita gente querendo vender, o preço começa a cair. Isso vai acontecer durante o Futs. As principais cartas do jogo, elas voltam para os packs. Existem alguns lotes, né, tipo, aqui a gente pode ver o lote 2, né, no Futs do FIFA 21, no 22, deve funcionar de uma maneira parecida, por isso eu não tenho como cravar para vocês, mas é uma tendência do que vai acontecer, tá? Então essas cartas voltam, como vocês podem ver, o Mbappé, Tots, do FIFA 21, ele voltou para os packs. Aí tem o Salah, De Bruyne, Benzema, as principais cartas voltam, então isso faz com que o preço caia. E tem outra coisa que influencia muito na queda dos preços, tá, galera? Que é esse DME aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho o print aqui. Ó, a gente tem esse DME de 10 jogadores e 85 mais. Esse DME aqui é bem bugado, vem muitas cartas boas, tá? Então, nesse momento, as cartas super metas, elas começam a sair muito facilmente nos packs, tá, galera? Então, por isso, o preço delas cai. Se vocês forem olhar o gráfico do FIFA 21, elas caíram bastante, tá, rapaziada? Então, é muito bom, é muito importante que vocês fiquem atentos a esses detalhes. Eu ia gravar esse vídeo, eu passo só para a galera do grupo de trade, mas resolvi trazer aqui para todo mundo no canal. Então, pô, deixa um likezinho. Quem quiser fazer parte do nosso grupo de trade, galera, eu passo muita coisa lá. A gente tem mais dois ou três meses de FIFA 22, mas é importante que vocês já entram no grupo, já vão aprendendo para encerrar bem com o ultimácio nesse FIFA 23, né? Conseguir cartas que vocês ainda não conseguiram e também começar bem o FIFA 23, né? Eu falei 23, não. Encerrar bem o 22, comprar cartas que vocês ainda não conseguiram jogar, que são cartas que vocês querem, né? No grupo de trade vocês conseguem farmar umas coins e no 23 arrancar bem, tá? Então, fiquem atentos a isso. A minha sugestão é assim, galera. Nesse final de semana, rapaziada, eu recomendo que vocês não comprem cartas que vocês querem trazer para o time. Por exemplo, eu quero trazer o Bellerham para o meu time, que é um jogador que eu já tive, mas nesse meu time ele encaixa bem. Ele vai cumprir uma boa função. Só que eu não vou trazer ele agora, porque como aconteceu aqui essa queda, tá? Eu acabei perdendo o timing porque eu achei que ele ia cair mais ainda, só que aí o xerife vazou uma informação diferente, ele subiu. Então eu acho que esse momento não é o aumento de comprar essas cartas super metas. Se vocês têm, nesse final de semana eu acho que ainda é uma oportunidade de vender elas e deixar as coins lá, invistam as coins em forragens ou deixem as coins na próxima uma ou duas semanas o preço delas tem grandes chances de derreter. cair 300, 400 coins, porque elas vão voltar a entrar no mercado de transferências, beleza? Então esse vídeo aqui tem informações muito valiosas para quem gosta de fazer uma boa gestão do time, não querem perder muitas coins, né? Eu acho que são informações muito relevantes, tá galera? Então não esqueça de deixar o likezinho, compartilhem o vídeo aí com os seus amigos, com os amigos de vocês que jogam fifinha, para a galera não perder muitas coins, beleza? Agradeço demais então a todos que assistiram até o final, peço desculpas pela voz, tá faltando. Fui assistir o jogo do meu time ontem, torci muito então, a voz foi para o espaço. Mas é isso rapaziada, aquele abraço, até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho